Olá, belezuras do meu canal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje o artesanato é super legal, gente. Hoje eu trouxe pra vocês, ó, deixa eu até ficar na ponta do pé aqui pra mostrar pra vocês o bordado que eu vou ensinar vocês fazerem. E, gente, fica maravilhoso. É o antes e depois de uma peça. Dá pra fazer nos bolsos de calçadinhos, em jaquetadinhos aqui na gola. Se você quiser, dá até pra fazer aqui na manga. Fica lindo. Eu tô amando o resultado. E, gente, dá outro. Olha, você compra uma camiseta baratinha, ó, e valoriza a sua peça. E ela se torna única, porque cada bordado, cada artesanato, ele é único. Então, façam, gente. E deixa aqui nos comentários o que você tá achando dos nossos vídeos, tá bom? Não deixa também de dar aquele like pra fortalecer aqui o canal, pra fazer com que ele cresça. E compartilhe o seu vídeo preferido aí nas suas redes sociais, tá bom? Agora sim, bora lá. Vamos começar nosso artesanato de hoje. Bom, pessoal, pra gente personalizar as nossas blusinhas, deixa eu mostrar aqui mais de perto pra vocês. Ó. Essa eu fiz com pérolas, tá? Pérolas e paetê aqui no meio, que é lá pra dar um certo brilhinho. Então, é muito fácil. O que você tiver aí na sua casa vai servir pra gente poder personalizar, customizar a nossa blusa. Eu já comecei a fazer uma aqui, ó. E eu tô usando essas miçangas aqui, que parece um cristalzinho, ó. Então, você vai costurando aqui na gola, e vai brincando. Vai mudando a cor, vai mudando o tamanho, tá? E é só ir costurando, ó. Linha e agulha normal. Muito fácil, gente. E é também muito prazeroso de fazer, porque rapidinho você faz. É bastante bolinha, tudo, mas é tão gostoso, que a hora passa, e a hora que você vê, já acabou. Ó. Linha e agulha de costura. Aí, você pega aqui a bolinha. Apoia aqui. E só... Passar a agulha aqui, ó. Dentro do buraquinho, por duas vezes. Que é pra você poder lavar a sua peça, e a miçanga continuar bem firme, tá? Então, quanto mais você reforçar a linha, mais vai durar o seu bordado. E é só ir preenchendo os espaços. E aí, você vai alternando. Se quiser fazer do mesmo tamanho, da mesma cor, também pode. Só que se não quiser, gente, o João, ele adora ficar aqui nas gravações, ó. Dormindo em cima da caixinha das miçangas. Opa! Enroscou aqui. Então, vamos continuar, né? A daqui, ó. Já vem uma outra bolinha. Passa aqui por dentro, ó. E vai costurando. E vai costurando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.